A AGEAP, Associação Goiana de Empresários de Autopeças, realizou no último dia 2 o Empresas Destaque AGEAP 2016, evento que premiou grandes empresas do segmento. Confira agora a cobertura completa. A Associação Goiana de Empresários de Autopeças mais uma vez promoveu a união da classe através do Empresas Destaque 2016, AGEAP. Essa foi a 19ª edição do evento, que já se tornou uma tradição tanto para a entidade como também para os empresários do segmento. Foram homenageadas 26 empresas, 4 representantes e 2 indústrias. Uma das homenageadas foi a GT Autopeças, empresa que já está no mercado há 16 anos. E graças ao trabalho sério que vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos, tem muito a comemorar. Já são 6 anos, se não me engano, direto a gente ganhando na categoria varejo motor, na linha leve. E agora também fomos agraciados com o prêmio de distribuidor regional. E a GT está sempre aí querendo inovar. Agora a gente já inaugurou uma loja nova agora em agosto no setor Pedro do Vigo, que são 3 lojas. E vamos para a quarta logo logo. Eu costumo dizer que se não fosse por nossa equipe e por nossos fornecedores, por nossos colaboradores, pelos nossos parceiros, nós não estaríamos onde nós estamos. Até costumo dizer também que o resultado da GT é o resultado de grandes parcerias. Nós somos uma família. Sem eles nós não tínhamos ganhado esse título. Legenda Adriana Zanotto